Aqui no telão, quem aparece é a professora e intérprete de Libras, Luciana Ruiz. A partir de agora, ela vai participar com a gente, para traduzir através da língua brasileira de sinais essa reportagem. Nesse dia do professor, nós homenageamos a todos, mostrando um trabalho feito em uma das cinco escolas do Estado com ensino bilingüe para surdos, com Libras em português escrito, aprendizado inclusivo, que ajuda a construir a identidade de muitos jovens. Há sinais por toda parte. Sinais que dão outro sentido para a vida destes estudantes, ausência de som, presença de ensino. A Marielle viaja a 50 quilômetros todos os dias para ensinar alunos do primeiro ano. Ela aprende faxinal do curso para Santa Maria e é estagiária do Magistério. Antes de dar aula, foi a autora da escola. Cheguei aqui agora no estádio. É um pouco difícil, sim, a gente lidar com as crianças, mas a gente está aprendendo e eu estou gostando muito também. O Giordano também estudou aqui, trabalhou fora e agora retornou como monitor. Isso é verdade. Aqui é diferente. Aqui nós temos a comunicação tranquila, fácil. É muito bom agora em empresas, em outros lugares. A gente não tem comunicação com o chefe. Os ouvintes muitas vezes não sabem a líquida. Então, essa sensibilidade que nós temos, direito, não existe. Nos colegas, às vezes, aprendem e acabam ensinando. E sendo nossos intérpretes, já conversar com a chifia no caso. A escola estadual doutora Reinaldo Fernando Cosa atende 47 alunos de toda a região central do estado em três cursos. Desde os zonas iniciais, até o ensino médio, com a opção do eixo. Mas a primeira língua, que é a língua dos sinais, faz o surdo construir sua identidade. E faz que ele aprenda o que o professor está colocando para ele. Essa troca é muito importante. A escola é uma das cinco instituições do estado, com ensino específico para surdos de forma bilingüe, com libras e português escrito. Um espaço onde os alunos podem encontrar o seu lugar no mundo. Em todo o estado, além de Santa Maria, existem escolas neste formato em Porto Alegre, que estão em Morro Público e Caxias do Sul. Outras 707 escolas do estado realizam atendimento inclusivo para mais de 1.200 alunos sul da rede estadual do Ciclo. E aqui o aluno tem, sim, todo o apoio que é importante, que não só aqui na área da escola, mas esse contato com a comunidade, a comunicação com a família e a nossa responsabilidade também é a comunicação. O dia do professor, a importância de todos os profissionais que trabalham aqui, mas também temos as camadas aí da sociedade. Nós todos somos fundamentais, especiais também na vida de cada estudante, de cada mãe. Porque nós construímos, e aos poucos, vamos plantando sementinhas e vamos mudando, incluindo a sociedade, vamos formando gestos profissionais. Parabéns aos professores, daqui a pouco a gente vai começar. E aí